Atividade física, oferecimento, Instituto César Humberto Salvador apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão e Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Bom dia Maita, bom dia você que está em casa e nós estamos aqui em ritmo de folia e nós vamos mostrar para você sabe o que? Exercícios de mobilidade articular. Bonito o nome né? Mas nada além do que? De um alongamento para você fazer antes da folia. Por que? Para evitar aquelas dores musculares e aquele travamento que você fica depois. Então para isso, qualquer pessoa pode fazer com um cabo de vassoura e um colchonete. Nós vamos utilizar para te mostrar a sequência. Então vamos lá meninas, com o cabo de vassoura nós vamos fazer o que? A mobilidade de ombro. Então nós vamos fazer mobilidade articular do ombro fazendo esse gesto. Você vai movimentar com o cabo de vassoura ou com uma toalha, tá? Fazendo esse movimento. Agora com os dois para trás e para frente. Ó, mexe para um lado, mexe para o outro, volta lá atrás. Isso! Com isso nós vamos fazer movimentos de agachamento só para a gente alongar. Então descemos, sobe, primeiro o bumbum, depois o tronco. Bom, agora nós vamos mostrar os exercícios de mobilidade de quadril e tornozelo no colchonete. Vamos lá? Alonga para trás, vem para frente, joga o quadril para baixo e olha para cima. Agora nós vamos colocar a perna direita na frente. Agora para dificultar um pouquinho mais, nós vamos dobrar a perna de trás. Ponta do pé para baixo, você está alongando. Coloca a mão por dentro. Fazendo isso aqui, você vai para o outro lado. Agora nós vamos dobrar a perna aqui na frente. Dobrou? Deita em cima da perna, estende bastante o corpo, você está trabalhando bem a mobilidade do quadril. Desce o corpo, sobe, alonga, dobra a perna, puxa o pé para baixo. Então, Maíta, e depois que você pular a folia, como que nós vamos fazer? Vai estar todo mundo estrupiado, todo mundo escangotado, cheio de dores, mas feliz de ter pulado o carnaval, não é mesmo? Então nós vamos fazer o quê? Um alongamento com relaxamento, a maioria dos exercícios, deitada. Então você pode deitar no seu tapete da sala, ou no colchonete, ou até na cama, se o colchão for bem seguro para você fazer esses exercícios. Vamos lá que eu vou mostrar. Então você vai começar abraçando as pernas. É mais um relaxamento pós-folia. Você vai fazer aqui, bem no meio, joga o corpo para um lado e as pernas para o outro. Agora joga para o outro lado. Cruza as pernas, coloca aqui, ó, o pé na direção do joelho, enfia as mãos aqui e puxa. Segura. Agora você vai juntar pé contra o pé e vai fazer aquela borboleta. Uma variação desse. Se você não conseguir com as duas pernas, uma perna estendida, o pé sobre o joelho, e aí você tenta encostar um só. Feito isso, nós vamos levantar devagar, abraça o joelho, sobe, junta as pernas lá na frente e vamos tentar tocar os pés. Vai lá. Volta. Vai dobrar uma perna sobre a outra, ó, e vai virar o corpo para a lateral. Volta. Volta. E a gente vai finalizar nessa posição para alongar o quê? Pescoço, tá? Puxa a cabeça para o lado, mão no chão, que assim você consegue alongar bem toda essa região do pescoço. O outro lado. Para frente. E lá atrás. Dá uma voltinha bem devagar com o pescoço, com a cabeça. Para um lado. Depois para o outro. Não esqueça de fazer esses exercícios antes e depois, que você vai ficar, ó, zerada para depois. Tá bom, Maíta? Quero ver depois o resultado do pessoal, hein? Até mais e bom carnaval!